E agora vamos falar com ela, Simoni Oliveira, que traz os principais acontecimentos aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Simoni, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! Em Nova Serrana, na BR-262, um ciclista de 60 anos ficou gravemente ferido após um acidente com um carro. De acordo com o corpo de bombeiros, a vítima foi encontrada inconsciente e com múltiplas lesões e foi socorrida. O condutor do carro envolvido no acidente não foi encontrado no local e deixou o veículo na via. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para registrar a ocorrência. As causas do acidente não foram divulgadas. Em Varginha, no sul de Minas, o filho, de 19 anos, matou o pai, de 45 anos, com uma barra de metal. Familiares disseram que o jovem é usuário de drogas e não mora no local. No entanto, apareceu com sinais de embriaguez e iniciou uma discussão com a mãe e a irmã. Em seguida, o jovem pegou uma faca e esfaqueou a irmã, que estava com o filho no colo, na região das pernas. A mãe, então, tentou intervir e foi esfaqueada no cotovelo. Após a briga, o pai tentou sair e pedir socorro, mas foi alcançado pelo filho, que o espancou com uma barra de ferro e depois fugiu do local. Em Baipendi, bombeiros resgataram dois atletas de Campinas, interior de São Paulo, após eles ficarem perdidos por quase 10 horas na zona rural. De acordo com os militares, a dupla percorria o circuito Caminho dos Anjos entre Airooca e São Lourenço. As vítimas foram localizadas por volta das 3 horas e 10 minutos em uma área de vegetação fechada, apresentando sinais de hipotermia. Os militares forneceram alimentos, água e aquecimento. Em Lavras, um cadeirante que estava na contramão foi atropelado por um carro. Após o atropelamento, o motorista do veículo deixou o local sem prestar socorro. Segundo a polícia militar, o cadeirante foi socorrido pelas equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Um vídeo gravado por moradores mostra que o motorista chega a descer do carro após o acidente, mas logo em seguida ele deixa o local sem prestar socorro. Ele já foi identificado pela polícia. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.